Eu tenho que virar cada emoção de Divertidamente no Blocks Rots Mas agora eu vou upar do 700 a 1500 chegando no terceiro Sia Então vou ter que liberar as habilidades de todas as frutas E pra descobrir, já assiste até o final pra não perder nada Eu vou virar todas as emoções de Divertidamente E pessoal, vocês me falaram pra equipar outra fruta sem ser a Pain E que seria a fruta Ice Então é isso que eu vou fazer agora nesse vídeo E pronto, cara, agora eu tô congelante Comenta aí sua emoção favorita, hein Porque, cara, eu não sei vocês, mas a minha nova é a ansiedade, cara O bichão fica teleportado pro lado do outro Essa emoção agora aqui tá forte, velho Porque antes eu usava ali uma bem trechinha, rapaz Mas agora, usar também essa Ice É uma fruta congelante, né, cara Beleza, eu aqui liberei três habilidades da Ice, velho Essa Ice aqui não tá pra brincadeira, não Então, liberando a missão do boss Agora eu posso enfrentar Ele lá do outro lado do mundo Ai, caramba, eu dei esse boss Eu tenho que ir lá pra China Beleza Eu não tô upando vida, não, galera Eu quero estamina pra conseguir correr, velho Sério, chega nesse outro lado Deu mó trabalhaço, mas tudo bem Ah, cara, ele escapou aqui Eu consegui usar uma habilidade Ah, eu tenho que criar da próxima Só aquele teleporte, eu tô lascado, tá Vamos desviar desse, boa Mais uns hitzinhos Caraca, aí, velho Foge, vai pro outro lado Agora, filho Eu vou derrotar ele Sai correndo, sai correndo Que o bicho vai evitar o teleporte Nossa, fia, cara É, por isso que eu não conheço, velho Esse boss Bom, agora a gente vence Com essa espadada de gelo, ó Eita, cara Será que eu vou se loguei ainda? Bom, bora testar contra esse NPC aqui Ai, um hitzinho, cara Ai, meu Deus Não sou loguei, não Pera aí, que se eu ficar aqui meio Ok, tomando hit Eu vou morrer, cara Velho, quando você pega a mania de ser logueia, velho Você vai ficar tomando golpe dos maninhos Ou pior que os caras usam habilidade É isso Eles tão fazendo o que eu mais tema aqui, velho Soltar poder Ah, não, cara Mas eu tenho esse outro lado Eu preciso ficar atacando de longe, gente Pra ir acertando os NPCs de pouquinho em pouquinho, ó Mas solta só mais um Cadê, cara? Opa Aí, velho Achei E aí Consegui, mano Mais bot, mano Mais armas Mas eu quero é level Agora eu vou pegar level 850, cara Eu só saio dessa área, level 850 Velho E faltou um ticket Ah, não, velho Não, não, não faltou ali, velho Tomou um pneuzinho Ai, meu irmão Aqui os caras usam fruta, velho Nem aqui Eu tanco Ai, que que é isso? Vou até girar uma frutinha aqui, rapaz O que que vai ver aqui nessa boneca com a boca, velho Vai ficar no bem feitário aqui, guardada Falando então com o Homem partindo Bora começar essa missão Bora, velho Eu tenho que revocar as 50 piratas É pirata demais Mas eu vou caçar todos eles aqui Com 50 NPCs amassados Eu já posso destruir aqui O boss E foi facilmente Vem, vem pra cima aqui Ai, velho Eu morri, velho O que que é isso? Eu vou ficar aqui atacando a Edilonde, cara Sai, sai pra lá, velho Que eu não quero papo com você, não Aqui, ó O bicho quer vir aqui pra cima de mim E eu morro em 2 segundos Agora eu vou colocar o código secreto Essa letra aqui desapareceu no bot Eu sei o que aconteceu aqui nesse jogo Pra isso ter acontecido Sério, isso daqui é meio bizarro, velho Eu vou ter que avisar o repito aqui Mas, então, eu vou colocar esses 3 últimos códigos E os guerreros estão libertados Se a gente não faz essa missão A gente não libera pra enfrentar o repito E não consegue ir pro terceiro cia Mas agora eu vou virar a Nojinho Que usa o estilo de luta Black Lag E também a Barrier A Nojinha que é a braba, cara Atacou esse Black Lag E a Barrier, velho Pera, essa combinação aqui é sinistra Então, vamos derrota geral, cara Aí, só sai da frente Tem mais dois vindo, ó O ruim desse NPC que ele ficou lançando Esse ataque das 3 espadas Fica impossível Ter esse cara aí atrás da barreira Né, fi? Eu acho que é uma das ubicações das redes, inclusive Lascou de vez É fossa aqui Outra emoção divertida vez Porque eu tenho que dar cada todo mundo pra loja, cara Ai, os meteoros estão vindo Eu tô falando Não, 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 não Não posso parar De expor mais habilidade, velho Que isso, cara Olha isso Opa, agora vai, rapaz É, você que pensa aqui Que agora eu consigo Então deixa acabar essa chuva de meteoro Eu vou dar um pulão ali, ó E já vou começar o polvo Mais um, cara Acerta Ai, até tropeou o GraftKey Que sorte, velho Eu preciso é de mais vida aqui Eu vou atacar tudo Cara, eu tô fortão Mas eu tô vendo aqui Que eu já já vou até conseguir evoluir Esse estilo de volta, cara Tá, agora acerta a barreira Ah, tá bom Eles vão rebater na parede Então eles vão voltar Mais rápido ainda Atrás dessa barreira Onde que eu consigo atacar eles de longe Pô, ainda tem esses dois aqui E eu já vou empurrar eles Agora eu já posso continuar atacando, velho Eita, arrebenta esses NPCs Boa, eu tô level meu E já posso ir pra próxima ilha Lá é bem difícil Porque é literalmente 50 levels Pra eu mudar de uma missão pra outra Esses espadachim, rapaz Bom fim pra todo mundo aqui, ó Já vai tomar o poder das pernocas Ô, ruim aqui Eu não tenho todo o poder aqui, galera Eu ainda não tenho Black Lag V2 Cara, eu queria muito Eu vou ler esse estilo de luta Porque o V1 Ele é fraquinho Mas em V2, meu irmão Um beijo pode ficar muito roubado Então, bora lá Acaba com esse Isso aqui é um problema, véi Do outro lado Todo mundo usou o Combat Mas o Combat do Rei Gorila, cara Olha aí Só sai pra lá Toma essa paredada aí Se bem que eles conseguem Me acertar, velho Ah, não Eu sabia que eles iam fazer isso Cara, falta tão pouquinho Pra eu conseguir 400 de mais Deus, bem que que eu consegui 400 de mais Segundo o CIA, galera Sério Tanto de Minion Eu derrotei aqui Você é louco E eu não consegui nem 400 perto Gente, eu vou ter que usar E atacar de longe Porque minha barreira Não vai funcionar Contra esses caras Que ficam usando O ataque do Rei Mamaco Sério, velho É muito chato isso Eu tô falando, velho O cara já lançou ali Na barreira Lancei ele pra longe Ah, lancei ele pra longe demais Eu tô falando, velho Essa fruta aqui, ela é boa Só que ela às vezes empurra o cara Pra muito longe, velho Eu acertei, ó Certinho Boa Fica longe de mim, velho Que eu teco longe Desses NPCs aqui, cara Agora, velho Barreirada Toma Ah, ele saiu voando demais, cara Vou ter que buscar ele Toma uma escadada aí Será que eu consigo lutar Com o outro ali na escada? Não consigo nada, velho Já tá inventando mal Daquita, não Virei ansiedade Meu irmão Esse daqui É ter a fruta da luz Cara Isso que é essa, velho Emoção é doidona Do balacobaco Tá, mas vamos lá Agora Acaba com esse NPC Deixa ele usar a habilidade Ice Olha, eu acertei antes Mas eu tenho esse outro aqui Rapaz, não vai escapar não, cara Só não me lança a habilidade de gelo Que eu tô sem vida Eu coloquei todos os meus ratos Ponto em puta, cara Agora, velho É pra passar qualquer NPC Meu irmão Agora eu vou passar por cima De qualquer um, velho Eu tô com a Light A fruta da luz Eita, mano Virei o cara da raiva Que a gente tá ficando nervoso Aqui é muito bom de roupa, velho Sério Ai, eu só não sou no guia, né, cara Ai, eu tô no level muito E tem aqui A wiki do Bloxfrutas Mostra o level de cada logia Aqui no segundo cia Já começa a ficar até isso Você tem que estar tipo 100 plus 20 levels acima Lá agora no terceiro cia Você precisa estar a 60 levels É, cara Vai aumentando demais Sendo que, tipo, no primeiro Você só precisa estar um level acima De cada NPC Pra ser no guia Então isso deixa Muito mais defesa de upar, cara Eita Sério Tá, 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 temendo, velho Na moral Pegar aqui, velho Muito level acima do NPC É difícil demais Eu vou trocar de ilha E é pra do gelo, cara Eita Aqui eu tô com a fruta da magma Indo pra ilha do gelo É, filho Eu vou dar uma esquentada lá, rapaz Cadê aqui, ó Puro de magma Eita, velho Essas emoções daqui Tão fortes demais Meu irmão A magma aqui tá forte Mas, cara Esses NPCs não param De dar essa espadada pro ar E acaba me acertando Nossa, velho Eu tomei um ataque aqui Que, cara Uns ficou me congelando Vamos, magma Acaba com eles Ai, cara Eles vão soltar o gelo Eu já vou ficar aqui, ó Voando Porque é a estratégia Pra não ser acertado, velho Uau, queijo É o terror da ranqueada, velho Ó, esse boss aqui, cara É, mas a magma também, galera É uma fruta muito forte, ó Eu tirei a metade da vida dele Não é à toa que é uma das frutas Que dá mais dano, cara Vamos lá Lança aqui o abração de magma Ovo aplauso, velho Que nome de ataque é esse? Mas, beleza O F não dá, galera Pra usar contra esse boss Porque, cara Virar esse chão de magma A gente toma muito dano, ó E assim é meio perigoso, velho E eu até liberei aqui a chave Eu vou logo nessa porta Inclusive, olha Black Lag B2, cara Ai Pode quando estiver preparado Assim fica difícil, Bloxro Não dá, não Mas agora Bora Nossa, velho Eu estou usando tudo Shark Karate, velho Sai correndo Pô, cara Eu não sou nem Loguia Na moral E eles estão atacando De muito longe Não dá nem pra desviar, velho Porque é um socão sinistro Eu estou falando É na hora Nossa, esses NPCs aqui Estão com os estilos de luta mais fortes Ai Destrui mais É bom eu acumular os NPCs Antes de soltar essas habilidades da magma Cara O bosta ali Mas esses Minions Eles também usam habilidade de água Só que eles usam Tipo, tirinho lá De água Mas, meu irmão Esse tiro de água Dá um trabalhaço De desviar Ai, cara Sobrou só esse bosta Estou zoando Não sobrou só ele, não Eu ainda tenho que, galera Fazer a missão da fruta de um milhão Que é insanamente Derrotar o do Flamingo, velho Aquele cara Casca grossa Ai, filho Vamos amassar esse sushi Aqui, esse bosta Tritão, cara Pega ele Ah, não Eu soltei minhas habilidades Todas Tirou nem a metade da vida dele Como assim? Eu lembro que na OKG Eu tirava a metade da vida Esse bosta aqui Tá pelando, velho O Blackstrand se bufou ele A sorte que ele ainda não Spawnou Se a bicha Porque senão Eu tava lascado É, só por enquanto Que eu acho que ele nem vai precisar, cara Na moral Eu aqui tive que soltar meu V duas vezes, velho Ai, meu Deus O bicho tá vindo Agora vai, filho Se eu não acabar com ele aqui Nessas habilidades, cara Aí não dá Beleza Vai Arrastei ele pela magma Caraca, velho Eu tomei uma em cheio Eu tô com pouca vida Mas ele também tá Então eu vou ficar relógio Pra desviar da habilidade dele Aí sim, ó Mais um ataque Eu acho que nesse V, ó De meteoritos, vai Mais um Boa Caraca, velho Funciona Aí, ó Até peguei a chave de água Vou até entregar essa chave, velho Aqui, ó Pô, da igreja É, é, é Isso, isso Toma aqui sua chave Agora esse do Flamingo aqui tá lascado Ele vai enfrentar o homem magma É extremamente poderoso, velho Com essa quake aqui, ó Toma cuidado pra eu não comer essa quake Um dia eu vou falar com esse cara Com a fruta na mão E acabei almoçando Mas vamos lá Do Flamingo O cara das cordas Não vai sobreviver aqui Ao homem magma Ainda mais Com o status level máximo, ó Só um clombinho aqui De todos os ataques Já foi o suficiente pra tirar A vida dele toda E ele entrar dessa forma Que isso? Que bicho Submultou as habilidades Ao mesmo tempo, ó Você não pode fazer isso não O que que é isso, cara? Ai, de novo, velho Eu vou sobrevoar aqui, ó Porque, meu amigo Se eu ficar ali no chão Eu vou é só tomar, velho O papunho da magma Vamos, vamos Do Flamingo Seja derrotado, cara Essa magma aqui não ajuda não Nossa, que eu desviei Boa, caí Não caiu certo Mas eu consegui Liberei várias coisas Menos uns dois levelzinhos, né? Que falta pro papo Level máximo Ai, se posso agora Me dar level máximo Eu vou conseguir Ai, meu amigo Não, não Não vou Iamimir não Cara, sai pra lá Sai pra lá Ai, boss Não me mata, velho Que que é isso? O boss quase fez Eu ia mimir, cara Pelo menos aqui Eu tô é com sorte, cara Dropei mais uma chave da água Caraca O Hippie Indra aqui Não vai nem contar a história Que não vai sobreviver Pra contar a história Tenho que acabar com ele, velho Agora, ele vai sair da jaula Ele vai ter que sair da jaula Porque, ó Eu tô aqui, ó Rebocando ele Finalmente Eu posso ir pro terceiro Sia Agora Com força total Eu vou chegar lá E despreitar as frutas, galera De cada emoção De divertida mente Aqui é perigoso, velho Que tem mais level Pra upar Literalmente Blocks Você tem que adicionar Uns boss aí no final, velho Eu tenho que upar 1050 levels Nesse Sia